Boa tarde pessoal, advogado Arne Ribeiro aqui com todos vocês, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou dirimir uma dúvida ou uma curiosidade que é muito comum, principalmente aí quando ocorrem casos rumorosos envolvendo atiradores esportivos que no uso do seu direito à legítima defesa por vezes acaba ouvejando aí o seu algoz ou causando-lhes graves ferimentos ou até mesmo levando a óbito, como aconteceu aí dias atrás na cidade de São Paulo. O que acontece pessoal? Inicialmente nós temos dois caminhos. O primeiro caminho é a recepção da tese de legítima defesa por parte da autoridade policial. E o que acontece pessoal nesse caso? Acontece o seguinte, por força do artigo 28 do Código de Processo Penal é levado a efeito o arquivamento pessoal desse inquérito policial e isso pessoal faz coisa julgada material, ou seja, esse inquérito policial não irá se transformar em uma ação penal. Claro, esse cidadão ele retorna ao status quo, ou seja, é como se nada tivesse acontecido. E pode acontecer uma questão um pouco mais grave, que é a não recepção por parte da autoridade policial da tese de legítima defesa. E aí pessoal, o caso se complica, é uma questão um pouco complexa. Por quê? Porque crimes dolosos contra a vida são de competência do tribunal do júri, tá bom pessoal? Aí pessoal, vai ser levada a efeito uma denúncia que terá aí como principal ator o Ministério Público que após o inquérito policial formulará a denúncia e levará a denúncia para a recepção ou não do juiz. O juiz recepcionando essa denúncia, nós vamos aí para a primeira fase do tribunal do júri, que é a questão da pronúncia, tá bom? Aí também pessoal, pode-se alegar também a excludente de licitude do artigo 23, né, que é a legítima defesa. E aí pessoal, a sua defesa deve fazer de tudo para que não haja aí a questão da pronúncia por parte do juiz, tá bom? Não havendo, havendo em pronúncia o processo para, agora, havendo a pronúncia por parte do juiz, você encaminhar para a segunda fase aí do rito especial, né, do tribunal do júri, que é o julgamento no júri propriamente dito. Ali pessoal, você será julgado por sete cidadãos do povo, tá bom? São leigos, não são pessoas via de regra, que têm entendimento jurídico, que julgam simplesmente por convicção. Então pessoal, aí você vai precisar de um advogado que seja experimentado, uma pessoa que você confie para levar efeito a essa defesa no tribunal do júri, tá bom? Tribunal do júri, pessoal, é uma questão que não é para amadores, e não cabe aqui, pessoal, erros grosseiros, por quê? Em caso de condenação no tribunal do júri, dificilmente você consegue reverter essa condenação em sede de recurso. O contrário, pessoal, acontece mais comumente, né, em caso de absorção, o Ministério, via de regra, ele consegue, em sede de recurso, até mesmo anular esse júri. Mas em caso de condenação é muito difícil você conseguir uma anulação desse júri, tá bom? Aqui, pessoal, eu quis fazer de uma forma mais resumida para que vocês entendam aí a questão de um processo por homicídio ou tentativa de homicídio ou crimes dolosos contra a vida, que é a competência do tribunal do júri, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Até mais, pessoal!